Em troca do amor, em falha, linda Pois o amor não se cumpra E se merece, o amor se ganha De graça recebe os nossos Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu orgulho que te dou no jardim Sua verdade no jardim Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Em troca do amor, em falha, linda Pois o amor não se cumpra E se merece o amor, em falha, linda Eu quero conhecer Jesus 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 Jesus Eu quero conhecer Jesus Jesus Eu quero conhecer Jesus 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 Eu quero conhecer Jesus Jesus Eu quero conhecer 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 Jesus Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Minha egenteuje o amor Que eu mas quero terَّ Minha egenteuje o amor minute Ter scholar Aleluia Ele é incomparável Não é outro com Ele Ele é amado das nossas almas E veja Ele é o nosso amado Jesus Jesus amado